Muitos tentaram dizer que eu não sou bom Muitos tentando fazer eu não chegar Poucos foram os que me estenderam a mão Sigo firme e peço a Deus pra abençoar Tentaram me colocar com o rilão A ponto de fazer minha mãe chorar Mas Deus foi o cara que me deu o dom E olhou por mim pra vida melhorar De baixo pra cima nós vai me encerrar De cima pra baixo tu vai sentar Favela no topo já aconteceu Feito com grana se acostumar Sabe que eu sou assim, preto, chique e arrumado Pagando tudo a vez que eu me sinto abençoado Vou ter que tomar pra mim, hoje o pai tá enjoado Cinco milha no Instagram e com o cachê dobrado Gosta de falar de mim, diz que eu sou cancelado Sou sócio do Ronaldinho, rolê de poste blindado Gosto de fazer dinheiro, tenho a mais gata do lado Vida, vida, sei, sei, sou artista e empresário Gosto de fazer dinheiro, ensino o pai tá conseguindo Gosto de fazer dinheiro, molê de coste blindado Obrigado.